Minha mãe comprou uma casa no bairro de Curitiba e nós fomos morar lá, só que todas as vezes que ela ia trabalhar, ela começou a me deixar com a vizinha. Eu tinha oito anos de idade e a vizinha, ela tinha dois filhos, uma menina e um menino. Nisso, o filho dela mais velho tinha 22 anos de idade, ele era casado e tinha um filho de dois anos. Nessa época eu era bem criança ainda. O tempo foi passando e esse filho dela acabou se separando da esposa porque ele era muito mulherengo, né? E na época eu tinha 12 anos. E nesse período em que ele foi morar com a mãe dele porque separou da esposa e tal, eu comecei a olhar pra ele com outros olhos. Eu comecei meio que a me apaixonar por ele, só que ele era 14 anos mais velho do que eu. Só que nisso a gente começou a se envolver, a gente começou a ficar e eu quis muito namorar com ele. A gente começou a namorar e foi quando eu decidi contar pra minha mãe. A minha mãe ficou um pouco assim, ela não quis de jeito nenhum, ele era muito mais velho que eu, só que ela aceitou. O meu pai também ficou com aquele sentimento, mas aceitou. Todo mundo começou a aceitar o nosso relacionamento. Ele foi o meu primeiro tudo. Meu primeiro beijo, minha primeira noite na cama. Ele foi o primeiro homem da minha vida e eu era muito feliz por isso. Eu amava muito tudo que a gente vivia. E o tempo foi passando e a gente namorando e ele sempre foi muito respeitoso comigo, a vida inteira. Aí um dia a bomba explodiu. A irmã do meu namorado estava envolvida com o meu pai. Só que nessa época o meu pai e minha mãe, eles tinham se separado também. Só que pelo que eu sabia, o meu pai estava tentando voltar com a minha mãe, pelo que minha mãe me contava. Então é óbvio que eu fiquei muito magoada quando isso aconteceu, né? E aí foi onde começou as implicânciazinhas da família. Porque aí a família dele começou a implicar comigo, começou a briga de família. E como eu só tinha 15 anos de idade, a minha mãe achou também muito desaforo, sabe? Tipo assim, deixar eu continuar namorando. Porque aí eu ia pra casa do meu namorado, onde estava a família dele, que ficava debochando da minha mãe, que apoiava o relacionamento com o meu pai e acabava gerando briga. E minha mãe decidiu que eu terminasse. E eu sofri muito com o Terno, eu sofri demais. Mas eu amava muito ele, e ele também me amava muito, queria muito ficar comigo. Então minha mãe resolveu me mandar pra Londrina pra morar com a minha madrinha. Eu fui, só que eu não me adaptei lá de jeito nenhum e acabei voltando. Nessa época eu já estava com 16 anos. Foi quando eu comecei a sair pra balada, sair pra festinha. E todas as vezes que eu e ele se encontrava, não tinha jeito. A gente ficava, a gente se envolvia. E a gente começou a querer ficar escondido, sabe? Só que ninguém da nossa família podia saber, porque senão voltava tudo de novo, era muita briga. E nisso a gente começou a ficar mais aquela coisa, né? Ninguém podia saber. Até que o meu pai descobriu que eu estava ficando com ele e me levou pra morar com ele. Aí que as coisas ficaram difíceis mesmo. Aí ficou tudo mais difícil ainda. Só que eu continuava saindo e encontrando com ele do mesmo jeito, né? Só que eram coisas mais casuais. Até que um dia, um desses encontros, ele me disse que estava namorando outra mulher. Nossa, eu caí pra trás quando ele me falou aquilo. Mas, afinal de contas, o que a gente ia fazer, né? A gente não dava certo, a nossa vida estava bagunça. Ele estava saindo, bebendo, tendo vida de solteira e eu também. Ficava de vez em quando. Nossa família não batia mais. Tive que aceitar. Hoje eu sou casada. Sou muito bem casada. Tenho dois filhos. E ele também. Ele casou, só que ele não teve mais filhos, não. E eu sempre fico nessa, sabe? E tipo assim, será que se a gente tivesse lutado, se a gente tivesse tentado, a gente não tinha dado certo? Porque hoje, a mãe dele me pediu perdão por tudo que ela fez no passado. E ela vive me contando que quando ele pega as fotos daquela época, ele fala que é um passado difícil de esquecer. Eu tô feliz. Mas eu fico pensando, será que um dia a gente vai conseguir se encontrar e ficar juntos? Hoje eu tenho 26 anos e ele tem 40. E sobre a irmã dele, eu perdoei ela. Ela é casada também. E eu desejo toda a felicidade do mundo. A única coisa que me dói é saber que o meu relacionamento com o irmão dela não deu certo porque ela se envolveu com o meu pai. Então atrapalhou o nosso futuro sabendo que os dois não iam ficar juntos. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente conta sobre relacionamento. A primeira pergunta que eu faço pra vocês é, vocês deixaram a filha de vocês namorar um cara 14 anos mais velho que ela, sendo que ela tem 12 anos e ele tem 22? O que você pensa a respeito disso? Você mexeu um pouco, meio que me instigou aqui a falar sobre, né? Porque a gente não sabe como era o relacionamento dele, se a gente aprovaria ou não. Mas é a sua opinião, você deixaria? E você também proibiria a sua filha de continuar o relacionamento sabendo que, no caso, a cunhada se envolveu com o seu marido, o pai dela. Como seria pra você essa situação? Você acha que a mãe fez certo? Você acha que a mãe fez errado? Qual o seu ponto de vista? Deixe nos comentários. Se você já passou por isso e também teve esse envolvimento com família, me manda aqui. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.